Nessa sexta, no programa Odorico Carvalho, direto do Terraços Bar, o Circo Ascoli abre o programa com o famoso palhaço Salsicha. Atendendo a pedidos da galera, a banda tribal volta com muita música e emoção. O grande ator Flávio Guedes apresenta o monólogo de Arrepiar. Final do concurso Garota TV Picos, com as mais lindas garotas de Picos, disputando o título, um desfile de tirar o fôlego. E na disputa de bairros, começa uma nova fase, com São José e São Sebastião apresentando seus valores. Quem vence? Programa Odorico Carvalho. Apoio cultural de clínica cardiológica Dr. Joaquim Areolino, Óticas Rivellini, Globo Motos, Piauí Eletro, Supermercados do Lar, Dermatologista Alisson Moraes, Mundo Animal, o primeiro e único Pet Shop de Picos, Procordes, o pronto-socorro do coração e Joalheria Brilhante. Um brilho em sua vida. Legenda Adriana Zanotto